Está disponível a partir de hoje a terceira parcela que complementa o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. São 773 milhões de reais que serão usados no financiamento da educação básica pública. Recebem os recursos, estados e municípios que não alcançam com a própria arrecadação o valor mínimo nacional por aluno estabelecido a cada ano.